O Grupo de Combate ao Crime organizado no Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça a quebra dos sigilos fiscal e bancário de todas as empresas e pessoas ligadas ao Grupo Universal. O pedido foi feito com base numa investigação da Receita do Estado. Os fiscais descobriram uma rede de empresas que estariam desviando o dinheiro de fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus. Foi uma equipe de fiscais da Secretaria da Fazenda de São Paulo que traçou uma radiografia das empresas ligadas à Igreja Universal. Negócios de fachada apontados como parte do esquema de lavagem de dinheiro denunciado pelos promotores do Grupo de Combate ao Crime organizado. Os analistas chegaram a 36 empresas relacionadas direta ou indiretamente com a Universal. E a investigação se concentrou em empresas registradas neste prédio na região central de São Paulo. Segundo a Fazenda Estadual, são cinco empresas. Só para a Unimetro a Igreja Universal transferiu mais de 19 milhões de reais em menos de dois anos, apontam os dados oficiais. Mas cadê a Unimetro? A Unimetro não é aqui. O senhor tem certeza? Tenho, estou zerando no prédio. Nunca existiu a Unimetro? Não está aqui. Entre as empresas registradas no prédio, a Cremo foi a que mais recebeu depósitos. 52 milhões de reais repassados pela Universal. Dinheiro de fiéis estaria servindo para engordar o patrimônio pessoal dos acusados ligados à Igreja. Os auditores escreveram, cabe-nos questionar a transferência de recursos para essas empresas, porque há fortes indícios apontando no sentido de pertencerem todas a uma mesma organização. Na Cremo, ninguém fala. E a Cremo não tem ninguém para falar com a gente? Tem, só que não está usando a disciplina de entrevista. Quanto às outras empresas registradas no mesmo prédio, também nada. Essa outra une participações. Procuramos ainda outras três empresas acusadas pela promotoria de participar do esquema de desvio de doações de fiéis. Não encontramos nenhuma delas nos endereços levantados pela fiscalização. Os auditores também relacionaram 44 pessoas físicas que foram acionistas ou já dirigiram empresas ligadas à Universal. A maioria dessas pessoas não apresenta movimentação financeira compatível com a renda declarada. A lista de nomes por trás dessas empresas inclui ainda os 10 réus no processo criminal aberto aqui em São Paulo para apurar lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Os fiscais da Fazenda Estadual observaram. Algumas pessoas passeiam pelo quadro societário de diversas empresas do grupo há décadas. E concluíram, não é justificável que se descarte a hipótese de que algumas dessas empresas tenham existência assimulada e sejam utilizadas para dissimular atos irregulares. Agora os promotores esperam a quebra dos sigilos bancário e fiscal de todas as pessoas e empresas ligadas à Universal. O que ajudaria a rastrear em detalhes o verdadeiro destino do dinheiro dos fiéis.